E aí galera, tudo bem com vocês? Esse dia aí eu fiz meio unboxing do Phantom 3 Standard e agora eu vou mostrar bem como é que funciona o aplicativo dele aqui no celular Android, tá bom? Esse daqui é um Android, não é um iPhone, um iOS, tá bom? Então eu vou mostrar como é que funciona o Android, tá bom? Bom, aqui do lado eu tenho instalado o aplicativo da DJI Go ali em cima, embaixo do Minecraft, pronto abri o aplicativo o jogo de bola vai abrindo aí o Phantom tá aqui do meu lado e vamos esperar abrir, vamos iniciar até que ele vai abrindo aí deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar pra vocês não vai dar pra mostrar aqui, senão já ia mostrar pra conectar a internet dele mas até que ele abre depois que ele abre eu mostro, tá bom? aí você clica ali em Skype no lado direito vai abrir o aplicativo com a câmera do drone aqui ó, o Phantom 3 Standard no aplicativo da DJI Go clicar em câmera já vai entrar já entrou ali aí tá a câmera do drone aí ó tá dando um lag aqui, deixa eu ver tá bom, esse é o daí então já tá aberto a câmera do drone aí e eu já conectei no Wi-Fi do drone ali, quer ver ó Phantom 3 2FOC 1E ok tá bom, como eu já expliquei lá no no outro vídeo pra decolar simplesmente cruza os comandos ele liga agora eu decolei ele ele tá aqui em cima de mim eu aqui então aí tô eu agora vamos pra frente cliquei na tela pra aumentar o brilho da câmera tá aí filmando a nossa então agora vamos lá pra uma pra ERS 467 que tem aqui no Rio Grande do Sul ela tá lá em cima nós vamos indo bom, lembrando que eu tô aqui com o Phantom 3 de estender, ok já estou a 170, 180, 190, 200 metros de nós o primeiro ali bem embaixo ali ele vai mostrando as cores a altitude a distância que tá de nós a velocidade em quilômetros por hora em subida e a e a distância e a velocidade daí do drone ali e depois a distância que tá de nós bem lá embaixo bom, estamos chegando aqui na ERS 467 estamos aqui a 570, 580 metros assim aumentando eu já não enxergo mas já não tenho mais a visão do drone eu uso ali uma carreta tá passando ali então aqui ERS 467 e tem pessoas algumas pessoas aí que dizem que tranca bastante a imagem ele realmente tranca a imagem de vez em quando mas é por exemplo quando você está voando dentro da cidade que dá bastante interferência como ele é por internet tem os outros sinais internet por isso que dá interferência mas se não olha só tô voando aqui no interior aqui no sítio das minhas tias ó perfeita a imagem nenhum lag e claro não tem importância se dá alguma travada depois é só você pegar a imagem do cartão de memória né que é a imagem do cartão de memória que tem na câmera ali do drone mas se a imagem meu Deus ótimo perfeito vamos descer aqui que o pessoal vai achar aqui é um o drone da polícia que tá filmando aqui ó desse mato deixa eu esconder aqui embaixo olha em si ó transmissão signal to week é porque eu me escondi atrás do mato eu vou mais pra frente então que daí eu saio detrás do mato dele recupero em marcha saí detrás do mato ó já tô desse lado que já não quero ligar passar um carro aqui ó ó deu uma travada vai passar aqui ó olha ó passou um vamos tentar vamos tentar ir mais pra frente tá passando outro ali ó um vermelhão ali né e sempre cuidando do fio pessoal aqui ó a minha esquerda aqui ó tem um posto de luz então eu vou subir mais alto que ele daí não vai ter perigo ok vamos ver aquela placa ali o que que tá escrito nela deixa eu subir na lavoura né que é perigoso passar algum carro aí me levar vai embora Drone vai embora Drone travessia escolares travessia escolares é deve ser aluno da escola ali que tem vamos subir um pouco pode ser que venha algum caminhão e vamos ir no meio da RS pra conseguir pegar algum algum carro que esteja vindo vamos experimentar aí mais pra frente vamos ficar por aqui lembrando pessoal que eu tô a 956 metros de nós ok é bastante longe vamos ver se eu acho nós lá ó pode ver que ela já tá dando um luck tá vendo aquele morro lá em cima com o mato é lá que eu tô ó o carro já diminuiu aqui ó pelo que eu tô vendo aqui vai passar um caminhão agora aqui ó tirei uma foto do caminhão vamos virar pra cá que eu tô enxergando daqui de longe tá vindo um outro carro eu vou tirar uma foto desse carro viu que ele diminuiu a velocidade daí vamos ver se pegar bem certa a foto depois eu boto no final do vídeo as imagens bom então agora vamos voltar aqui que tá com 43% de bateria não tem que ter bastante mas é sempre bom prevenir ó o fio aqui tem um fio aqui na frente ou é lá no fundo será então vamos arriscar agora vamos vir dando uma de vanzan como é que é que o vanzan faz o vanzan vem sempre lambendo não é então eu vim lambendo também claro não vamos lamber lamber muito baixo né porque é perigoso como eu não conheço muito bem essa área aqui ó um açude aqui embaixo interessante vamos ver vamos ver essa casa vermelha aqui tem um carro vermelho e é isso aí o pessoal aí gosta de um vermelho vamos ver a árvore aqui embaixo vamos ver a casa ali interessante tá vamos continuar voltando vou vir lambendo novamente aqui lembrando que eu eu não tô vendo o drone o que se torna um tanto perigoso temos aí um aviário agora já comecei a ver o drone ali ah tá bom eu tô lá naquela casa lá em cima hoje tá dando uns lag aí opa é que tá ficando com a bateria fraca e aqui eu tô perto da internet aí tá dando uma interferência assim mas já tô chegando aqui ó começou a dar um lag agora 33% quando tá 30% vocês vão ver aí ele vai começar a pitar quer ver aqui eu botei a 30% que como eu costumo voar longe com o drone né daí com 30% é uma é uma bateria boa ó quer ver ó 31% quando chegar a 30% ele vai viu começou a pitar aí galera então é isso tô com o drone aqui ó não se esqueçam de se inscrever no canal deixar o like e até o próximo vídeo falou tchau 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 Obrigado.